O próximo tema Tem como título O Espírito Santo na vida do crente O Espírito Santo na vida do crente Certamente o Espírito Santo É uma pessoa que aparece na Bíblia Já desde a criação Vocês se lembram? Lá nos primeiros versos O Espírito de Deus pairava sobre as águas E a gente vai vendo o Espírito Santo Aparecer em toda a Bíblia Sagrada Em diversos episódios E parece que é tão difícil A gente explicar muita coisa Sobre o Espírito Santo Porque nós somos seres finitos Mortais, carnais A gente tenta explicar Aquilo que está revelado Na palavra de Deus Mas alguma coisa sempre é difícil Mas a gente sabe que ele atuou Junto com o Pai e com o Filho Vejam que Jesus Até comandou que o batismo Fosse feito em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Palavras de Jesus Cristo Então ele coloca o Espírito Santo No mesmo patamar No mesmo nível do Pai e do Filho E por isso que nós, pastores adventistas Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo De acordo com a ordem do Mestre Para o perdão dos pecados das pessoas Essa é a ordem do Mestre E uma das crenças fundamentais Da igreja adventista do sétimo dia É crer no Espírito Santo Como um ser divino Eu vou colocar aqui Uma parte de uma explanação Que foi feita pelo pastor Arilton de Oliveira Escute só a explicação dele Deus, o Espírito Santo Desempenhou uma parte ativa Com o Pai e o Filho Na criação, na encarnação E na redenção Ele é uma pessoa Tanto quanto o Pai e o Filho são Foi o Espírito Santo Quem inspirou Os escritores bíblicos E encheu de poder A vida de Cristo Ele atrai e convence Os seres humanos E os que se mostram sensíveis São renovados e transformados Por Ele A imagem de Deus A Bíblia revela Que o Espírito Santo É uma pessoa E não uma força Ou um poder impessoal Afirmações como Pareceu bem ao Espírito Santo E a nós Descrita em Atos 15 e 28 Revelam que os primeiros cristãos O vislumbravam como uma pessoa Ele também contende Ensina, convence Dirige os assuntos da igreja Auxilia e intercede Inspira e santifica Essas atividades Não podem ser executadas Por um mero poder Influência Ou atributo de Deus Somente por uma pessoa Somente uma pessoa Pode empreendê-las O Espírito Santo É verdadeiramente Deus Pedro mostrou a Ananias Que mentindo ao Espírito Santo Ele mentira Não aos homens Mas a Deus O Espírito Santo É onipotente Ele distribui os dons espirituais Conforme lhe apraz A cada um Individualmente Ele também é É onipresente João 14 e 16 Diz Que Ele irá Habitar com Seu povo Para sempre No Salmo 139 Davi diz Que ninguém pode Escapar da sua Influência O Espírito Santo Também é Uniciente E uma vez Que o Espírito A todas as coisas Pescruta Até mesmo As profundezas De Deus A origem E a manutenção Da vida Dependem do Espírito As Escrituras Afirmam que Se Deus Para si Recolhesse O seu Espírito E o seu sopro Toda a carne Juntamente Expiraria E o homem Voltaria Para o pó da terra Os fiéis Genuminos De todas as épocas Sempre tiveram Consciência Da presença Do Espírito Santo Mas a profecia Indicou Que chegaria O tempo Em que o Espírito Santo Seria derramado Sobre toda a carne Depois de ter sido Exaltado A destra De Deus Afirmou Pedro Que Jesus Derramou O Espírito Santo Sobre os seus discípulos E por ocasião Da vinda Do Espírito Santo Os seguidores De Cristo Se achavam Unânimes Em orações E súplicas Poucas horas Antes de sua morte Jesus prometeu Aos discípulos Eu rogarei ao Pai E ele vos dará Outro Consolador Afim de que esteja Para sempre convosco O Espírito Da Verdade Eu coloquei Eu coloquei apenas Uma parte aqui Com o pastor Arilton falando O vídeo É um pouco maior Então se você Quiser assistir Todo o vídeo Vou deixar o link Aqui na descrição Para que você Assista o vídeo E acesse E tenha uma compreensão Maior deste assunto Está bem? Bom Paulo faz agora Uma exortação Aos Efésios Está em Efésios Capítulo 4 No verso 30 Vamos ler Diz assim E não entristeçais O Espírito de Deus No qual fostes selados Para o dia da redenção Não entristeçais O Espírito Não entristeçais O Espírito Sabe o que acontece? O Espírito Santo Vive em contato Íntimo Conosco Ele está presente Em nossa vida E as nossas ações Podem afetá-lo Inclusive Entristecê-lo Quando você age Contrário A palavra de Deus Você entristece O Espírito Santo E ele pretende Que esse relacionamento Seja duradouro Porque o apóstolo Diz Que ele nos sela Até o fim dos tempos Na Bíblia A mensagem Nós lemos assim Não entristeçam Deus Não lhe cause Nenhum desgosto O Espírito Santo Que se move Respira Em vocês É quem nos leva A intimidade com Deus E os deixa em condições De se relacionar com ele Não desprezem Esse presente Maravilhoso Vejam então Você entristece Deus Entristece O Espírito Santo E ele diz aqui Não desprezem Esse presente Maravilhoso O Espírito Santo É um presente Deixado por Jesus A minha Bíblia Diz que ele intercede Por nós Com gemidos Inexprimíveis Quando a gente está Com a roupa velha Ele fala assim Por favor senhor Deixa eu tirar Essa roupa velha dele E pôr uma roupa nova Deixa eu mudar A vida dele Transformar a vida dele Quando você permite É uma transformação Tremenda E isso é maravilhoso E isso é maravilhoso E isso é maravilhoso E isso é maravilhoso